Os próximos segundos podem criar água na boca, têm pastéis de nata, pão e bolos, apresentam especialidades saborosas com o selo de qualidade da pastelaria Canelas. A casa já soma mais de 30 anos de história na capital francesa e aposta no fabrico artesanal. Se ainda não provou estes e outros doces, não perca tempo e vá até a rua Camelina, em Pierre Vitte. Na pastelaria Canelas, vai encontrar o melhor de Portugal, em Paris. Entre os dias 14 e 15 de maio, a festa franco-portuguesa de Pont-au-Combeau voltou ao Parque do Hotel de Ville e foi organizada pela Associação Portuguesa, Cultural e Social de Pont-au-Combeau. Durante dois dias, o evento recebeu o habitual mar de gente e apresentou um cartaz com nomes de música bem conhecidos. No domingo, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, e várias entidades políticas e empresariais visitaram os sedantes e acompanharam o sertão. Em entrevista à Luz Opress, o presidente da APCS, Mário Castilho, falou sobre a organização da festa e a importância deste evento para a região. Sr. Mário Castilho, mais uma festa em Pont-au-Combeau. Este ano são 40 anos de festa, é um evento importante. Como é que estão a correr os preparativos para este fim de semana? Os preparativos já foi ontem à noite, tivemos o parque, estava quase que repleto, foi um grande sucesso já ontem à noite. Esta tarde vai ser também um sucesso. O que eu penso é que a festa está a derrolar em boas condições, para o povo, os nossos compatriotas e os nossos amigos franceses estão-se a portar muito bem. Ontem foi uma noite muito calma, uma grande noite de festa, acabámos das 20h até 1h30 da manhã. Foi um grande sucesso e hoje de manhã começa agora com os grupos folclóricos e daqui a bocado estamos à espera das autoridades. O que eu penso é que esta festa que é reconhecida pelo governo português, pelo nosso Portugal, e temos aqui, e tenho à minha ver, a Presidenta da Câmara, Monique de Assar, que é uma grande, somos amigos, mas fora de sermos amigos, é uma grande parceira para a Associação. A Associação sem a Câmara de Ponta Ocumbu, ela não podia resistir, nem podia viver. Isto é muito importante. E estamos num período onde estamos a concretizar, a dizer que nós portugueses de fora, hoje já estamos a ser considerados também portugueses de dentro. Isto é muito importante. Tivemos a prova com o nosso Presidente da República na semana passada, e temos o prazer de encontrar aqui com a Monique, que a Monique teve um beijinho do nosso Presidente da República no encontro de Lusopresse, e isto é muito importante. Agora, o que nos resta ainda a ganhar é que os portugueses têm que ficar convencidos. Temos que nos mobilizar, inscrever-nos nos cadernos eleitorais para termos uma força muito mais importante aqui em França e em Portugal, porque sem estarmos inscritos nos cadernos eleitorais isto não é possível. A possibilidade é nos inscrever para depois votar, cada um vota como quer. Para nós, é uma grande passion que existe entre o Portugal e a França, e nós somos felizes para a 41ª ano consecutivo de acolir esta grande fete franco-portuguesa. E hoje há uma dimensão ainda mais importante, pois nós signamos hoje o primeiro protocolo entre o Portugal e a França e a PCS, uma convenção, um partenariado ainda mais forte, que é souhaitado pelo Presidente da República portuguesa, que eu tive a oportunidade de rencontrer esta semana em Lisboa. Você tem uma amizade entre Portugal e você quer continuar? Sim, é como isso. Sim, é tudo isso. Sim, eu acho que desde há anos, eu digo 41ª ano, é algo muito forte que demonstra nosso attachamento à esta comunidade portuguesa. E aí, é verdadeiro que com Mario Castillo, que foi o presidente desde o início de esta Associação, nós temos criado de verdadeiros linhas de amizade, por nós, bem-sse, pessoal, mas também para a nossa população, e é realmente o que conta por nós. A solidariedade, a fraternidade, a humanidade, eu acho que são palavras que nos parecem e que nos assombram. Presidente, estamos mais uma vez reunidos numa festa de Ponta Combo, e que tem uma geminação com esta cidade, é imperativo estar presente neste evento? É imperativo e fazêmo-lo com todo o coração. É que caminha que vem, de algum modo, através da minha pessoa, mas este é um momento, de facto, muito importante para nós. Em primeiro lugar, porque é uma espécie de abraço à Portugalidade que fazemos a partir de caminha. E aqui saudamos os que ficaram, os que ficaram na terra, os familiares, aqueles que aqui estão, e no fundo, toda esta energia boa que vamos construindo. Saudamos aqueles que ficaram, à espera que as suas famílias possam prosperar, com a saudade, naturalmente, de quem está, mas também a preparar o regresso daqueles que querem vir. Seja o regresso definitivo, que é sempre bom para nós, também termos as pessoas, seja o regresso em período de férias e em alegria. Mas também saudar aqueles que aqui estão, aqueles que dão tudo para poder ter melhores condições de vida, para poder melhorar a sua família, para que as coisas possam correr bem, e que são aqui bem recebidos em França. E por isso, neste momento, num ano, que é a primeira vez que cá estamos, depois dos atentados de Paris, que tanto comocionaram o mundo e comocionaram Portugal, e as famílias daqueles que aqui estão, é também uma forma de saudar esta universalidade, esta capacidade que temos de resistir àquilo que é mau, àquilo que é o terror, e aqui esta é uma saudação de caminha também a estes portugueses que aqui estão, que aqui trabalham, que aqui fazem a sua vida, e àqueles que nos recebem em França, e que nos recebem bem, e que querem estar connosco. É este abraço que trago de caminha até Ponta Comboa. Carlos Gonçalves, podemos considerar esta festa em Ponta Comboa como uma das maiores festas portuguesas, juntamente com a festa da Arradofa, naturalmente, na Europa, podemos dizer mesmo isso? Em termos de associativos puros, é a maior. A organização portuguesa é claramente a maior, e tem uma particularidade de ser uma festa que já decorre há mais de quatro décadas, e foi talvez a primeira grande iniciativa pública de dimensão franco-portuguesa que foi organizada neste país. E, portanto, hoje parece ser muito fácil organizar este tipo de eventos, mas há 40 e poucos anos foi preciso da Câmara Municipal e da nossa comunidade uma grande coragem para avançar no Parque Municipal para uma festa franco-portuguesa. Os mais antigos que eventualmente nos estão a ouvir ou a ver perceberão quanto era difícil, naquela altura, organizar um evento destes no Parque Municipal, de uma festa entre uma comunidade estrangeira e imigrante e os franceses. Sr. Deputado Paulo Pisco, mais uma festa de Pont-au-Combô, este ano com a presença do Secretário de Estado. Esta é uma das maiores festas portuguesas aqui na Europa, e os governos portugueses começam a perceber-se disso, e estão cada vez mais presentes, não é? Relativamente à festa de Pont-au-Combô, houve sempre representações da parte dos governos, o que revela, e não apenas também, das nossas representações diplomáticas, e os deputados estão sempre presentes também, o que revela, de facto, que a festa de Pont-au-Combô é um momento importante de coesão e de unidade da comunidade portuguesa aqui. Sentes aqui sempre, de facto, um espírito coletivo, já ganhou uma grande tradição, e eu julgo que uma das coisas mais importantes também que se passa aqui em Pont-au-Combô, e que de alguma maneira pode também servir de exemplo para outro tipo de festas em outras localidades, é o facto de haver uma cooperação, uma colaboração muito forte aqui com a MRI de Pont-au-Combô. E isso faz toda a diferença na forma como a comunidade é encarada, como a comunidade é apoiada, e como ela é considerada. E, portanto, eu julgo que esta festa é sempre um ponto de passagem obrigatório, e daí que tenha também uma representação institucional e política sempre tão representativa. Lusvinhas, mais uma festa de Pont-au-Combô, Estiana Fidelidade, mais uma vez, é patrocinadora oficial deste evento, e estão em aqui um jogo de futebol para apoiar a seleção. Sim, exatamente, estamos no tema, o tema é Estiana é bola, portanto, o ano 2016, nós, claro, estamos a apoiar a nossa seleção, o nosso slogan é Fidelidade a Portugal, escolhi pessoalmente esse slogan, e, portanto, nós queremos pôr no meio, portanto, trazer a comunidade também a apoiar a nossa seleção. Estamos a começar e queríamos, ou seja, o nosso sonho era que houvesse mais bandeiras nas janelas, portanto, como houve em 2004, mais bandeiras do que em 2004, e desta vez ir até ao final e ganhar. Então, colocamos aqui um fim de semana bem português, futebol na tenda da Fidelidade, música portuguesa no palco, e uma rumaria que é o que caracteriza muito o nosso povo. Exatamente, só falta uma coisa, mas vai vir, daqui nada, é o sol, e aí tem Portugal do modo inteiro, não é? É muito importante estas ocasiões de nos reunir, a comunidade portuguesa, porque, mais uma vez, só podemos contar connosco, e se nós atuamos de uma maneira individualista, é muito má para nós todos. Portanto, a ideia é realmente estarmos juntos, mostrar a nossa força aqui, efetivamente, às autoridades francesas, e dizer, eles estão cá, eles vivem, são completamente integrados, agora só nos falta um bocadinho mais de participação cívica, mas temos que lutar e temos que continuar, mas eu acho que realmente estas festas são feitas realmente para podermos nos lembrar que somos muitos e que podemos conviver todos juntos. Durante a festa, José Luís Carneiro assinou ainda um protocolo com a M.R. de Pontocombô, Mónique de Leissar, e com o presidente da PCS, Mário Castilho. O acordo prevê a criação do primeiro gabinete de apoio aos portugueses no estrangeiro nesta cidade, e foi celebrado perante uma multidão no palco. O protocolo tem o seguinte significado, será o primeiro gabinete de apoio aos portugueses no estrangeiro, que em Portugal designámos de gabinete de apoio ao imigrante, estabelecidos nas câmaras municipais em Portugal. Temos 102 câmaras municipais que têm gabinetes de apoio ao imigrante, que ficam sob a supervisão de Direção-Geral dos Assuntos Consulares, e este é o primeiro gabinete de apoio aos portugueses que se encontram, neste caso, em Pontocombô, e visa criar uma rede de estruturas de apoio aos portugueses no estrangeiro, com recurso à disponibilidade de recursos logísticos, e também de pessoal da parte das câmaras municipais, onde temos comunidades portuguesas. Este, como disse, é o primeiro, outros se seguirão, não apenas na França, mas noutros países da União Europeia. Fundamentalmente, eles ficarão sob a responsabilidade e sob a supervisão da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e sob a supervisão dos postos consulares, e garantirão apoio de natureza social, apoio no aconselhamento e no apoio às estruturas empresariais dos portugueses e também apoio institucional. Eu diria que estes protocolos vão formalizar uma abertura de portas dos municípios onde temos comunidades portuguesas a todos os portugueses que aqui se encontram. Diria que traduz o abrir de braços da administração local francesa para os portugueses que aqui se encontram. Já tem outros pontos em vista onde vão fazer novos protocolos? Temos já manifestação de disponibilidade de outros municípios noutros países europeus. Eu poderia dizer que os países europeus que até agora mostraram maior abertura para esses protocolos foram, nomeadamente, Bruxelas, refiro-me à Câmara de São Gil no centro de Bruxelas, à Câmara Municipal de Manchester, à Câmara Municipal de Stanford, também na Grã-Bretanha, e Wrexham, também na Grã-Bretanha. São câmaras que nos mostraram vontade de estabelecerem protocolos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros Portugueses e com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas para abrirem as suas portas aos portugueses que se encontram nessas comunidades e poderem, por essa via, garantir um apoio administrativo, um apoio técnico, do ponto de vista social, do ponto de vista de apoio às micro e pequenas empresas de portugueses que se encontram no estrangeiro e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da relação institucional com outras entidades da administração francesa, nomeadamente em tudo o que tem a ver com os serviços de proteção civil que, em regra, estão integrados nas prefeituras. A forma como o que está no protocolo é que a Câmara Municipal se disponibiliza a criar condições de logística e de apoio com funcionário ou com funcionários para garantir esse apoio. O local onde ele fica sediado, no meu entender, e para mim, é o menos importante, se ele fica sediado na associação ou nas instalações da Câmara, é o menos importante. O que importa é que a Câmara Municipal assume um compromisso claro de auxiliar no financiamento desta infraestrutura, abrindo as portas da MRI, da Câmara Municipal, para que os portugueses tenham também um canal institucional de maior confiança, de maior abertura, de maior fluidez na relação com as autoridades locais. Ponto Combo dá-se o caso, por isso é que também é o primeiro de ser a Câmara Municipal que já tenha uma prática de cooperação com as autoridades portuguesas, nomeadamente com as entidades associativas e com o Consulado, pelo que este primeiro protocolo vai também servir para avaliar a experiência e para daqui extrairmos as ilações que são úteis para que possamos, eventualmente, corrigir, ratificar ou então incorporar elementos que este protocolo não tem quando os viermos a estabelecer com outras Câmaras no exterior. O Sr. Lionel acompanhou aqui todo este trabalho que a Associação Lezami do Platão tem desenvolvido, aliás, um membro da Associação. Você que viveu em Champigny, estar a ver este resultado a ficar pronto é uma emoção para si, não é? Isto é maravilhoso e era uma coisa que uma pessoa nunca podia pensar que isto podia ter um tal sucesso e ser enorme desta maneira que é. Que recordações tem de Champigny? Olha, recordações de Champigny tenho muita, muita recordação. Era garoto quando cheguei a Champigny, fui à escola em Champigny, cheguei um dia a Champigny, mas não sei, mas cresci em Champigny e estudei também em Champigny e trabalho em Champigny toda a minha vida em Champigny, praticamente. E agora, ver este monumento construído também era uma emoção e uma coisa que queria ver realizada, não era? Sim, senhora. Isto vai ser um orgulho para todos os portugueses de Champigny e da França e outros de Portugal até e da Europa. E o recolho de fundos aqui agora com a venda dos t-shirts e com os tijolos, correu como vocês tinham planeado? Nós os tijolos assinámos o máximo, era o que nós temos a assinar era 2041, acho que foi tudo assinado. E agora estão a vender t-shirts, a venda também está a correr bem? Sim, temos a vender t-shirts, está a marchar muito bem com a venda dos t-shirts para financiar um bocadinho também o monumento. Antunes já participa aqui na festa de Ponta Combo há vários anos. Esta é uma festa importante para a comunidade portuguesa aqui residente em França, não é? E, efetivamente, isto é uma festa muito importante para a nossa comunidade porque, como podem comprovar hoje, está aqui uma multidão para ouvir estes artistas lusófonos, portanto, não só da comunidade como também da venda de Portugal. No ano passado, tivemos aqui Tony Carreira, Chutez e Pontapés, Istiana, Ana Malhoa, o cartaz também é sempre muito apelativo e em português. Tentamos preservar, particularmente, a cultura portuguesa. E, efetivamente, o ano passado, foi para os 40 anos da associação, tivemos cá o Chutez, sempre a Pontapés, o sábado, Tony Carreira e o domingo. Agora, isto ano, temos Ana Malhoa, temos Os Irmãos de Verdade, amanhã temos o Augusto Canário, o Emanuel, portanto, tentamos sair de todos os astros artistas diferentes para mostrar também aquilo que nós melhor temos em Portugal.